Gostou? Esse é o mais novo smartphone que será lançado pela Redmi no próximo dia 10 de janeiro, na sequência mais detalhes a respeito dessa belezinha. Então galera, a linha Redmi agora é uma nova submarca da Xiaomi, e o primeiro aparelho lançado pela nova marca by Xiaomi já está dando o que falar, a começar pela sua câmera traseira de 48 megapixels, é algo insano? Sim, 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 tal informação já foi confirmada oficialmente. Outro destaque do novo aparelho que será lançado na próxima quinta-feira fica por conta da sua resistência, pois apesar de trazer o corpo em vidro em teste realizado e publicado por funcionários da Xiaomi, o aparelho saiu ileso de inúmeros pisões, confira aí! E como trata-se de um aparelho que ainda vai ser lançado, até o momento não foi divulgado oficialmente todas as especificações técnicas, nem o nome desse novo smartphone. Porém, pelo que já foi vazado e juntando com diversos rumores que saem aqui e ali, o aparelho deve vir equipado com o novo Snapdragon 675, até mesmo para suportar uma câmera de 48 megapixels, uma tela Full HD de 6.3 polegadas, bateria com cerca de 4000 mAh, 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória de armazenamento na versão de entrada. Em relação ao nome desse novo aparelho, existem inúmeras especulações ventiladas, entre elas, Redmi Note 7, Redmi 7, Redmi 7 Pro, Redmi Pro A2 ou até mesmo Redmi X. Eu fosse apostar, apostaria em Redmi Pro A2 ou Redmi X. Aliás, gosto muito do nome Redmi X e acho que seria um nome bem legal e interessante para o primeiro smartphone lançado pela nova marca da Xiaomi. E agora saindo um pouquinho do campo das especulações em fotos oficiais publicadas pelo CEO da Xiaomi, o Lay Jam, é possível perceber que o aparelho virá com sensor de digitais na parte traseira, câmeras alinhadas na vertical com flash e porta USB tipo C. No mais, galera, é aguardar o lançamento desse novo aparelho Redmi by Xiaomi e assim saber todos os detalhes dessa máquina. Mas uma coisa é fato, 2019 já começa quente em relação aos novos lançamentos. E você, o que achou desse novo aparelho? Mande seus comentários abaixo e participe. E claro, não deixe de conferir mais detalhes na descrição desse vídeo. Abração, galera, e nos encontramos no YouTube. Fui!